Primeira etapa do Campeonato Paraibano de Orientação bate recorde de participantes. Vocês estão vendo a força do esporte amador, né? Em João Pessoa, na grande João Pessoa. Mais um esporte diferenciado. Na tela. Pelo cenário que encontramos a caminho da nossa aventura, já é possível perceber que o contato com a natureza é marca do esporte. A corrida de orientação foi trazida ao Brasil por militares na década de 70. O praticante tem que passar por pontos pré-definidos num determinado terreno, mas que ele só conhece na hora da largada. Ganha o que fizer o percurso em menos tempo. É um esporte que envolve a percepção, a capacidade de memorização, da representação em papel do que a pessoa vê ao seu redor. E o auxílio fundamental da bússola, sem bússola e sem o mapa, o orientista não é praticante desse esporte. Emoção que pode ser vivida por gente de toda a idade. João Pedro tem 10 anos. Ansiedade, medo de se perder. Muito bom, muita aventura. O uniforme obrigatório pode ser camiseta que cubra o braço e tênis próprio para a corrida. Bonés, óculos e perneiras também são liberados. Na largada, os atletas recebem um mapa e têm o auxílio de uma bússola. A quantidade de paradas obrigatórias depende da modalidade, que pode ser mais leve ou mais pesada. Os atletas largam separados, já que chegar primeiro não interessa. O que vale é o tempo total. Tudo calculado pelo chip e precisa ser validado a cada nova parada dentro da mata. Os obstáculos naturais podem atrapalhar, mas quem fizer melhor uso do mapa e da bússola vai conseguir bons resultados. Na primeira etapa do Campeonato Paraibano, um recorde de competidores, 462. Prova de que o esporte vem se popularizando. Além dos paraibanos, muitos atletas vindos de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. O município do Conde foi o escolhido para sediar a etapa. E quem está terminando o percurso apressa o passo e revela quais as dificuldades enfrentadas. Pouco difícil. Quais obstáculos? A falta de trilha. Tem que se orientar pelo mapa. Calor. Calor, sede, cercas, desorientação e abelhas. É uma aventura mesmo. É, completamente. Com certeza, mas é uma equipe preparada, com uma organização muito bem estruturada. Hoje em dia, não tem dificuldade. Eu não quero deixar mais nunca. Prova de que não existe desculpa para se exercitar é Dona Musa. Me disseram que ela tem 64 anos. É isso mesmo, Dona Musa? 69. 69. Eu vou fazer 70. Ativa aí. É. Estou viva. Meto os pés no charco, passo por debaixo de seca. Passo tudo. Rapaz, eu fiquei até arrepiado com essa música, né? Faz gosto ou não faz apresentar o tambaú esporte? É o programa número um. É desprezando demais, não. Mas, como é? As prestigiamas, acima de tudo, o esporte é mais de 400 pessoas. Quem é o participante? É Decaju, é? Decaju, que é um dos participantes aí. Parabéns ao pessoal aí do esporte, sobre orientações, né? Quanto à organização. Meus parabéns. Obrigado.